Eita rapaz, eu sou o compadre Roju Eu sou o compadre Roju E a sua voz nessa aí, meu pai É que rapaz, agora olha só Rapaz mudou muito o rock Rapaz mudou demais, rapaz, minha voz Rapaz, essa voz aí Aí parece que você tá assim mais velho É, rapaz A cara diz que o pai não tá ficando mais velho ainda Ah sim, tá esquecendo Não passa aí nossos vídeos sem nos assistirem É, e deixa o likezinho É, o joinha, ó E se inscreva também É, os caipiras do sertão Os caipiras do sertão no Roju de Crateu É, melhor do que isso Do que tá Do que não há É, do que tá não há Rapaz, o pai não foi tanto errado É, não, mas no final deu certo, pai No final deu certo É, rapaz, ei, pai Rapaz, eu tava aqui, você já chegou Todo dia esse homem vem aqui em casa Atrás de Fuxi Aí hoje ele Ele querendo saber quando era a festa Do forró que vai ter aí Que vai ser bom demais É, e aí? Rapaz, hoje é quarta É quarta aí, né? É, hoje é quarta E eu pensava que era sábado Não, era sábado Ele tá viciadinho lá de forró Aprendeu a dançar, né? Aí agora Não quer mais sair de forró Agora, meu amigo, é o seguinte Ó, você tem que larrar dinheiro Pra gastar, hein? E eu? E eu que eu não tenho Posso arrair ser barrado lá na porta Pela segurança Rapaz, eu Eu, eu, eu Eu me atarei Eu pensava que era sábado Só se aquele seu amigo Segurança de relar Aí ele deixa você Desenvolto pra você, viu? Será? É o Axe, né? Rapaz Rapaz, eu vou Eu vou Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar só E quando chegar lá dentro Como é que você vai Não vai ter dinheiro nem pra beber água? Não, aí você Aí Aí Não, aí você Não, aí você Se eu me deixar entrar Aí eu me bancar lá dentro também Não É Rapaz, no meio da multidão daquela Cinco horas de forró Aí você Meca o pau a dançar Vem Segura Olha pra lá Aí as bichas falam tudo Rapaz, seu mãe tem dinheiro Aí tem Aí quando a mulher ali Ele já lhe chamou de meu amor Aí meu amor Tu com sede Não, aí Aí você pode ir no bebedor Não tem bebedor lá Tem não Tem não Eu pensava que tinha Por isso que o negócio É complicado Aí eu fui Eu fui no forracular Aí tinha Tinha alguma Uma 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 Aí eu pensava que lá Rapaz, as águas refesas Todas sujas Rapaz, você tem a vergonha É É É porque assim Antigamente a gente bebia Eles bebia nas lagoas Aí é É É, antigamente Rapaz, hoje em dia é assim O cabo pode ser todo bonito Como você tá Lá, indo pra festa Todo Todo de pão de passado Eu sei que você é rei do Oriente Médio Oi É Gargou Não sei quantos mil quilão pra chegar aqui Lá da Sri Lanka É, Sri Lanka É, uma mistura de tamanga com siloura É com siloura É É Isso que lá o povo só usa as silouras Nas cuecão É grande É bem grandona As cuecão lá É Mas a sua cueca É uma cuecão É uma tanguinha, pai É uma tangona Tangona, pai? É uma tangona É aquela só com um fiozinho atrás Não, pai É uma tangona É bem grandona Não, pai Mas ainda dá certo É uma tanga Ah, entendi Rapaz, é creme juí É Creme juí Direto, pai É porque eu tô Eu tô Eu tô meio Eu tô meio zuruó Zuruó? Eu tô meio zuruó É É, pai E a novidade que você tem Você traz aí Tem algum fuxico pra hoje, pai? Rapaz, é pra hoje Pra hoje o fuxico que eu tenho É que eu tô na expectadinha Do forró Mas você me deixou triste Falou que hoje é quarta Rapaz, viu o homem lá é bom, viu? Eu vi a mosca do homem Rapaz, eu... Se acolou, acolou essas canelas É, porque aqui, ó Acolou umas canelas secas É, não é que eu tô muito gorda Tá Aumentou quantos quinto? Aumentou em cinquenta Cinquenta? Que... Não, não Cinquenta centímetros Ah, esse tipo de canela De canela Ah, mas também você fica fazendo Corre de mar na academia Pra gente ficar as canelas tão grossas É Aí é bom pra dançar, viu? É, eu sim Aí as mães vão gostar de dançar com você É o pinto Mas é o que eu tô lhe falando Eu tô lhe adiantando Rapaz, leva pelo menos dez centavos Não, eu vou levar Dez centavos não dá nem pra comprar uma balinha, mãe É, mas... Mas assim, eu vou... Só se você... Ah, só se você pegar lá na banquinha da Dom Insté É, eu... Papagadeiro pro Raíssa Eu não vou ver se ela vai aceitar, né? Ah, papai... Ah, eu não sei o que é que eu vou fazer É, rapaz... E lá ela vende água, papai... Ah, pai, tá aí Ô, Geni, por favor... Por favor... Então, se você estiver me assistindo agora Nos assistindo Fica a expectativa Que eu vou tirando sua banquinha Pegando água, viu? Lá... Não vai comprar lá, não Ah, agora que eu tô me levando lá Tem... Tem a água mineral, papai É E tem a água na garrafa que ela leva Ah, então eu quero a água na garrafa Rapaz, mal, ó aí É, eu quero a água na garrafa É, é a garrafa que eu quero É, esse homem parece assim Um bocado de gente que tem porangular Que é tudo assim, ó Que isso, meu irmão? Rapaz... Mas que eu não tenho Aí você vai falar com a magistério É, com ela mesmo Aí ela tem um... Umas carvinhas com arroz Aí eu quero também Paçoca, né? Eu quero também Não, mas você tem que pagar a mulher Não, eu paguei depois Rapaz, eu não sei É, querido Ó, presta atenção É, amigo Presta atenção que esse homem aqui Ele tem muito dinheiro guardado Eu entendo a nada Eu não sei o que é que ele tá pensando da vida O homem tem dinheiro guardado até De parte dos buracos lá na casa dele Dentro dos buracos Até dentro dos potes O que é isso? Aí, vai pro forró Atrás de mulher E pra dançar O negócio dele é dançar É, não Aí quando... Aí eu não quero ir Vai pro forró Nem a entrada Nem o dia de dar a entrada não tem Aí fica difícil, meu filho Não Se eu tirar o segurançazão lá Pra poder deixar você entrar Ah, você tá lascado Eu já tô logo me dizendo Pra começar assim com o segurança de embarragem, rapaz Não me embare não, professor Porque é só dançar Ah, eu sei Eu já sou de idade Eu já sou de idade já Eu já tenho já... Quantos anos, papai? Eu já tenho já 93 93? Ah, dia... 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 dia 5 agora Vamos completar 94 94 No próximo mês, né? Que já passou o início, né? É, novembro Novembro É, novembro Outubro, papai Ah... Rapaz, era quase no dia da eleição É dia 6 Ah, dia 5 Ah, aí, aí... É... Eu agora tenho que saber É novembro ou outubro? É o próximo mês, outubro Rapaz, rapaz... Rapaz, rapaz, tá com o tamanho aí Eu tô... eu tô nem falando que eu tô mesmo Você já tava com a auxágena, papai, né? Rapaz, eu tô suspeita Eu tô suspeita Rapaz, a auxágena que o cabo esquece É, esqueci Ah, lembrei! É dia 5 de novembro Ah, então é um mês depois da seleção É, é sim O mês que vem a ideia é outubro É, é novembro Ah, novembro Mas vai completar 94 anos 94 E despico todo Despico todo É, é Aí depois, olha 94 anos, o homem é para estar cheio das grandes Não tem mais filho para criar Os filhos já estão todos grandes Mas só Mas só o que eu comprei Ah, tem até tatarané Tatarané, bicho né O bichinho nem pede dinheiro a você Que eu sei, ó Não dá dinheiro nem por bicho Eu comprei, eu comprei umas vaquinhas Aí todo mês eu tenho aquele dinheiro que eu recebo O serrador, o serrador para pagar as vaquinhas Ah, aí assim Aí você pelo menos deu cada vaquinha para o seu neto Para os seus filhos, como é? Não, eles vão Eles vão ter que trabalhar igualzinho eu Ah, olha aí, viu? É porque tudo de mão beijar As pessoas não valorizam não Tem que suar, ó Suar igualzinho eu sou É direito dele, rapaz É sim É direito dele ter as suas coisas É, mas assim Mas assim, ó Pense só comigo Coisa que é dada A pessoa não valoriza não É, não é bom você passar Tem que suar Tem que suar para poder, sabe Para poder valorizar Ai, pai, aí você está viúvo? Eu? Você está com quanto tempo que você está viúvo? Rapaz, rapaz, eu não estou vivo não Eu estou, eu estou, eu estou Meio enrolar Meio enrolar Rapaz, e a mulher de você aí, pai? Rapaz, ainda vai, eu estava cochechando no ovelinho dela Rapaz, pois não é? Então eu fui o convite a ela Rapaz, eu pensei que você já estava, você estava viúvo aí É, mas eu estou, mas eu estou meio zero ano Eu não estou, eu, eu estou me levantando nem para fazer nem para fazer Ah, rapaz, eu já ia perguntar um negócio aqui lá Rapaz, eu não vou deixar que você faça Não, pergunta, pergunta Eu ia dizer assim, rapaz, você com 93 anos, você ainda dá conta do negócio? Não, nada, rapaz, não, nada Eu só, eu só, eu só, eu só, me deito Me levanta Me levanta E a bicha lá, no mesmo jeito E a bicha lá Nesse movimento É só assim, é só para peidar e só isso, e voltar É, só isso A bicha só serve para coisar a torneira É só torneirinha Ah É só torneirinha, depois faz para dar Isso, porra, então, rapaz, eu já vou, logo lhe dizendo É Aí, é, aí, aí, é ruim para você, viu? Rapaz, 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 mas é fazer o que, né? A idade, depois Isso, ah, a pessoa Porque tem muita Tem muita gente que toma azulzinho, é um tom, não É É, mas será assim É, pai, será assim o cabra, assim Minha curiosidade agora, será assim o cabra, assim, da sua idade E tomando um azulzinho, será assim, dá certo? Dá lá nada, rapaz Eu acho que pode tomar um cacho todo, pai Dá Agora só tem uma coisa, o cabra é papoca, viu? Dá certo, sabe, 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 vai para onde? Por, 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 por testa branca Vocês sabem onde vieram? Não, sei não Pois é Não sei nem o que é isso aí Pois é, a cibitero Isso, rapaz, um bocado já foi É, pois é Vai ela arrumar uma aguazinha, né? Se arrumar uma garrafinha, né? Se arrumar uma garrafinha, né? Se arrumar uma garrafinha, aí é metade para mim e metade para minha velha Ah, toma Pronto Aí eu já dei um rolinho É, para tudo, para tudo, deu um jeito Com o pai Para tudo, para tudo Rapaz, pô, então não, então não vamos continuar te contando a nossa A gente está lá até chegar sábado no forró, né? Com certeza Ó, então você que gostou, né? Meta o joinha aí É, tá com o joinha E compartilhe com seus amigos E você que não é inscrito no nosso canal Sistema Os Caipiras do Sertão O canal do Roju de Crateú É Eu, com o pai de Roju E com o pai de A A dupla que melhor não há Eita coisa boa É isso aí, aquele abraço Aquele abraço